Pessoal, vamos falar então do projeto Biblioteca Comum. Esse projeto está sendo coordenado por mim, Benjamin Luiz Franklin, que é esse que vos fala. E está sendo realizado na Universidade Estadual de Londrina, no Departamento de Ciência da Informação. Nós estamos vivendo um ambiente de decadência intelectual, que é traduzido nessas constantes manchetes de jornal que nós temos em contato todo dia. Nós estamos em contato todo dia. Que são essas que o Brasil permanece entre os dez piores em ranking. Só 10% do ensino médico público atinge nível satisfatório, 44% da população não lê. Então, quer dizer, nós somos constantemente bombardeados com esse tipo de notícia. E isso gera um clima real, veja, não é uma ficção. E isso acaba denunciando, esses dados acabam denunciando uma tragédia na escola. Pela falta de conhecimento básico em ciências, é o ensino médio que não consegue atingir as metas no IDEB, é um terço dos professores que não lêem livros, isso até merece um destaque, vamos lá. Que os professores se informam por livros, jornais, mas não lêem livros, não lêem os clássicos. Isso ajuda a criar um clima de decadência na escola que a gente precisa reagir. Porque nós temos um problema muito complexo para resolver, que é a produção de leitores. Ou seja, nós precisamos ampliar a capacidade de produzir, operar e disseminar conceitos que estão se esvaindo da sociedade. Nós precisamos incrementar a capacidade interpretativa de alunos e professores. Nós precisamos, como um todo, elevar o nosso nível de leitura. Nós precisamos produzir uma base comum de raciocínio e descrição da realidade. Senão a gente fica só discutindo. E não é para produzir consensos, mas é para ter uma base comum para que as discussões possam serem fornecidas, possam existir. Então a gente precisa, no final das contas, tomar acesso aos meios de produção da economia do século XXI. A gente precisa parar de ser consumidor para ser produtor de conhecimento. Porque a gente está em vias de uma quarta revolução industrial e a gente está perdendo a capacidade de pensar e de ler. Isso é muito sério, a gente vai ficar muito para trás. Para todas essas questões aqui, nós temos, elas convergem para a questão da biblioteca ser uma instituição fundamental. Quer dizer, a biblioteca é uma instituição fundamental na sociedade brasileira e nas escolas. E nós precisamos ver o que está acontecendo. Quando a gente olha a biblioteca nas escolas, por exemplo, a gente vê que 65% não tem biblioteca. 65% das escolas, que 48% não tem computadores para os alunos. Quer dizer, isso é muito sério. E apesar de termos uma lei, que é 12.244, que obriga todos os gestores a providenciar até 2020 espaços estruturados, bibliotecas para as escolas, a pergunta que se faz é, será que nós vamos conseguir colocar isso em prática? Será que nós temos energia, força, dinheiro para fazer isso? Muito bem. Porque a gente pode pensar assim, olha, a internet não é um manancial de livros onde existem já tantas iniciativas governamentais, de todo tipo, para se aumentar o acesso a livro. Ok, é, é verdade isso. É verdade. Mas nós temos que pensar que 49,7% das escolas não têm acesso à internet. Isso é muito sério. E isso fica pior, por exemplo, na região rural. Nós vivemos assim uma forma terrível de exclusão digital e na escola isso fica mais patente ainda. Então, nós temos que começar a pensar a escola como alguém que possa usar a internet e usar as conexões e os recursos que a internet tem a oferecer. Porque do jeito que está agora, nós não usamos os principais recursos e nós não podemos esperar todas as escolas terem acesso à internet para se beneficiar dos recursos que a internet já tem disponibilizado com a tecnologia que já ajuda no aprendizado. Muito bem. Então, tendo isso em mente, tendo esse cenário, nós temos com esse projeto alguns objetivos. nós queremos incrementar o acervo de bibliotecas escolares com obras digitais, de forma a tornar o acesso econômico para escolas sem acesso à internet. Se a sua escola já tem acesso à internet, esse projeto não é para você. Nós estamos pensando nas escolas sem acesso. Então, nós vamos compilar um acervo de livros eletrônicos de livre circulação, ou seja, que estão em domínio público ou sobre a licença Creative Commons. Nós vamos disponibilizar na rede interna da escola a partir de um sistema aberto de bibliotecas digitais. Então, nós vamos juntar Creative Commons, licença de domínio público com o software aberto. Então, essa é a ideia. Com isso, a gente quer promover a curadoria e a implementação do acervo que nós compilarmos. No final das contas, nós queremos, o que nós queremos mesmo é empoderar os bibliotecários e os profissionais da informação em implementar, gerir e fazer a curadoria desse acervo. Ok? Muito bem. Para isso, nós temos alguma forma, um modo de operação para fazer isso funcionar. Ok? Nós queremos, então, coletar, catalogar, integrar, refinar e mediar esse processo. Ok? Como é que é isso, no final das contas? É assim. Primeiro, nós vamos coletar objetos digitais abertos que já existem. Veja, essas iniciativas, elas já existem por aí. Elas já estão funcionando. Ok? Nós vamos, programaticamente, pegar esse acervo, criar esse acervo e fazer um conjunto de arquivos disponíveis. Certo? Muito bem. Feito isso, nós vamos extrair informação para classificar essas obras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o acervo escolhido e, programaticamente, usando análise lexical, nós vamos, programaticamente e colaborativamente, extrair informações, entidades desse acervo e criar ontologias para poder classificá-lo e organizá-lo. Ok? Feito isso, nós vamos integrar esse acervo aos sistemas já existentes de biblioteca. Nós vamos usar, então, para fazer isso, a integração com o Mark 21, que já é um padrão para as bibliotecas. E nós vamos integrar tudo isso usando o Biblibre. Ok? Muito bem. Quais são os resultados esperados que nós almejamos? Nós queremos colaborar para melhorar o nível de educação e de leitura no país. Ok? Nós queremos empoderar o profissional da informação e oferecer uma solução viável para o incremento da biblioteca escolar. Ou seja, veja, o profissional da informação, bibliotecário, arquivista, museólogo, todo mundo nós queremos empoderar os estudantes a colaborar para o entendimento e implementação de uma biblioteca escolar digital offline, que possa ser distribuída e aberta. Muito bem. Mais informações sobre o projeto, vocês podem ter no site, que é esse aqui, ou no Facebook e no grupo Biblioteca Comum, que é esse grupo aqui. Ok? No próximo vídeo, nós vamos mostrar os resultados preliminares, ou seja, aquilo que nós já fizemos, que já está disponível para a gente testar os processos e ver como é que se encaixa. Se a gente tem que mudar alguma coisa, melhorar outra coisa, porque é um projeto experimental e a gente precisa ver como é que as coisas se encaixam. Ok? Então, obrigado, pessoal. Não deixem de ver os próximos vídeos. Ok? Um forte abraço. Tchau, tchau.